Oi, amor. Eu tava pensando em você. Tudo bom? Cara de desanimada é essa? Ah, tá bom. Cristiana, eu te conheço. Fala lá o que foi. Fisioterapeuta. Ele disse que eu tinha que comprar uma bola que chama Rosu, não sei lá. É uma bola cheia de gerguéria, sabe? Pra eu poder fazer os exercícios da fisioterapia em casa. E aí ia adiantar meu tratamento. O que que tem? Você não gostou da bola? Não é isso. Ela é caríssima, sabe? Meu pai tá super duro. Enfim. Só que ia ser muito bom ter essa bola em casa, entendeu? Mas peraí. Quanto que é esse? Caríssima. Trezentos reais. Boa. Cara, hein? Ai, Juju. Fiquei tão mal de não ter o dinheiro suficiente pra comprar o carro. Eu também fiquei. Aquele amigo de lado, ele era tão bonito, tão fofinho, que eu fiquei com muita vontade de dar um super abraço nele. Peraí. Juju. Juju, vem cá. O que que você acha da gente comprar o carro junto, assim? O carro ser nosso? O carro ser nosso? Cara, mas... É, pode ser. Deve ser uma ótima ideia. Eu vou olhar na minha poupança, ver quanto dinheiro eu tenho e aí... Ah não, mas peraí. Peraí, eu pensei. Você vai ter paciência pra me levar em todos os lugares que eu quiser? É claro, o carro não vai ser nosso. Ah é? Peraí, eu vou olhar agora. Eu vou olhar agora. E aí? Calma. Ah... O que que houve? O que que houve? Não vai rolar. Mentira, tem muito pouco? Não vai rolar. Alô, criançada! Tudo bem? Olá. Deixa só nós duas, assim, fazendo essa rachuncha do carro. Todos nós. Os meninos também. Será? Pode ser que dê, né? Tem rachuncha de carro esse que estão falando? Então, seguinte, na verdade, é que eu tô querendo comprar um carro, né? E eu não tenho dinheiro suficiente pra comprar o carro. Então eu pensei. Por que carro assim, virado Himalaia? Todo mundo compra ele junto? É, só que nenhum de nós tem carteira. Ah, então tenho. Gente, imagina só. O Himalaia é motorizado. Todo mundo de carro, olha. Né? Na verdade, eu até já vi ele. Ele é lindo. É maneiro mesmo? Vale muito a pena. Cara, eu pilho, sabia? Sério? Eu pilho, pilho. Eu acho que a grana que eu tiver pra ajudar. Se o Reco pilha, eu também pilho junto com ele. Ai, que bom! Formou então. Galerinha do Himalaia é motorizada, meu irmão. Mas Cris, essa bola não tem na tua fisioterapia? Tem. Só que se eu tivesse ela em casa, eu ia poder fazer os exercícios mais vezes e ficar boa mais rápido, entendeu? Não, entendi. Mas, pô, o problema é que ela é muito cara. Não dá, 300 reais. Demais. Então, Cris, na grana da bola. Como assim, Victor? Onde você tirou esse dinheiro? Acabei de pedir um adiantamento pra Slade. Agora você pode comprar a bola e ficar boa logo. Gente, você não devia ter feito essa loucura, Victor. Eu devia e eu fiz. Eu tô muito feliz com isso. Você nem pensa em recusar. Agora eu não sei nem o que eu te dizer. Mas eu sei o que você pode fazer. Você tem que comprar a bola pra começar os exercícios logo. Obrigada. Eu quero descobrir como é que foi esse dinheiro. Não faz sentido. Oi, meninas. Estamos aqui discutindo. Cara, a gente quer muito saber quem botou a vasilina na ponta da passareta, uma vez por todas. Cara, o livramento não falou ainda. É. Eu seria capaz de doar meio hidratante, cereja e sacrifício pra ser pedido. Não, gente, mas olha. Eu acho que a gente consegue descobrir isso. Presta atenção. O culpado, ele tá suspenso. Se ele tá suspenso, óbvio que ele não veio à aula. Então a gente vê quem faltou, né? Tá. Na nossa sala faltou o Beto, o Bruno, o Alfredo, né? E aquele ruivinho. É, o Bruno não foi. O livramento falou pra família. É, o Bruno tá fora dessa lista. É, e na minha sala faltaram dois meninos. O Zeca e o Luiz. Ah, na minha faltou uma menina. Ah, gente, mas acho que não foi ela, não. Menina. Então, peraí, vamos contabilizar. O Beto. Gente, calma aí. O Murilo. Vocês ainda não sabem quem passou vasilina? Não, não. Eu sei. Fala. Então fala, né? Pelo amor de Deus. Em nome das almas curiosas e carigosas. Pelo amor de Deus. Gente, foi o Beto. Beto.